O vídeo de hoje começa com o que? Com a sinceridade, com a gente arrumando as nossas tranqueirinhas pra ir embora do hotel. Porque isso acontece todos os dias, eu não mostrei nem uma vez pra vocês. E é uma coisa que tá ficando um pouco assim, automática. A gente tá ficando boa nisso, assim. Não precisa nem falar nada, só pum, pum, pá, pum, pá, tchau. Tô achando tudo, olha só. As bonecas já estão com tudo arrumado. E a gente acordou faz 40 minutos. E a gente não ficou esses 40 minutos arrumando essas tranqueiras, mas a gente arrasou muito. Enfim, como eu disse ontem, o nosso dia vai ser bem sistemático e mais de viagem. Então vai ser no café da manhã aqui, passar no mercado e estrada. A gente vai fazer umas paradas no Chuí, então vai ter conteúdo sim. Fica aqui. Eu venho através desse vídeo agradecer à Mãe Natureza pela lavagem do carro e a bunda do Ericsson. Não choveu essa noite, mas aparentemente o Orvalho lavou o carro. Olha isso, ele estava imundinho, tadinho. A Argentina acabou com ele, era pó atrás de pó. Agora, olha só. It's cute again. E agora a gente vai achar onde está o nosso café da manhã, né? Porque o horário contratado é às 9 horas. A gente já está se arrependendo de ter feito o café da manhã aqui, porque a viagem de hoje é bastante longa, né? São 10, 12 horas. E agora são 9 horas da manhã. Então assim, que horas a gente vai chegar lá em Tramanda aí? I don't know. Mas gente, olha, não, esse prédio é tudo. Esse prédio é muito bonito. A gente tem nossas críticas, claro, porque vocês sabem já nesse momento que eu sou chato pra caralho e reclamo de tudo. Montevidéu, tadinho, eu fui gongado o dia inteiro. E é claro que eu tenho observações sobre esse hotel aqui, né? Porque não vou reclamar, tá muito cedo pra reclamar. Tá muito cedo. Depois a gente fala sobre isso. Meu povo, tivemos que sair do hotel e caçar um lugar pra tomar café da manhã. Na verdade, a gente tá caçando um lugar chamado Super 5, que é um mercado barra lugar pra tomar café da manhã. Vamos ver como será, né? Teoricamente, era pra gente tomar café no hotel. Mas as moças do hotel desapareceram. Até a gente ficou lá às 9 e 15 da manhã. Ninguém apareceu pra falar com a gente. A gente mudou mensagem no WhatsApp. Também ninguém nem tchum. Então a boneca tava aqui arrumando as coisas no carro. E a gente vai lá, bem bonitas, no Super 5 agora. E voltamos já já com o nosso review. E claro, sem fome, eu espero. Gente, eu fiz mais amizades. Ai, meu Deus do céu. Quem é você, cachorro? Olha o nosso café da manhã. 10 de 10, a cara da alegria da pessoa. 10 de 10, hein? Oi, oi. Que decisão acertada. Meu Brasil, tava tudo tão gostoso. A gente comprou um suco de maçã aqui chamado BC Manzana. Que é um suco de caixinha, como se fosse um Del Valle, hein? Meninas do céu, que gostoso. Ainda a gente conseguiu pegar um croissant rechado de prisão de queijo. Também uns pãezinhos de milho com prisão de queijo. Tava uma delícia. E o que é super barato? A gente comprou uma água, um gueturejo de maçã grande. A gente comprou esse suco, dois sanduíches, quatro bolinhos pequenininhos de pãezinhos de milho. E isso deu 450 pesos uruguaios. Tipo, Jesus, a gente pagou isso num prato de macarrão ontem. Eu tô passado. Eu tô realmente, assim, passado. Melhor coisa. A parte boa é a gente comeu bem, a parte ruim é. Esse foi o nosso segundo café da manhã, na teoria, né? Porque o primeiro a gente pagou e não comeu. Agora a gente vai passar no lugar pra comprar Tsunami, que é o Alphahor daqui. E depois a gente vai pro Parque. Parque, Parque. Hoje é dia de voltar ao Brasil, meu Brasil. Um belo dia. Eu e aquela homossexual estávamos no Google procurando coisinhas legais aqui pra fazer no Uruguai. E durante a estrada, né? Vendo o caminho, a gente achou uma rotatória que fica em cima de uma água. Você tá entendendo isso? É uma ponte em formato de círculo. Eu construí essa ponte no joguinho do Playstation, não vou mentir. Mas agora chegou o momento de ver ela pessoalmente. Ah, eu tô empolgado. Ela faz o Yoga dela. Ela faz o Yoga dela. Um pouquinho antes do Chuí brasileiro, existe uma fortaleza. E ela é controlada pelo Uruguai. Então, antes de sair do Brasil, pare aqui. É uns quilômetros antes da fronteira. E você consegue vir nesse parque. Nessa fortaleza maravilhosa. Custa 50 pesos uruguaios pra cada adulto. Crianças menores de 12 e idosos maiores de 65 não pagam a entrada. Eu achei tudo, gente. Olha. A gente não tem muitas fortalezas como essa no Brasil. Então, ter uma tão perto do Brasil assim, estar logo no caminho de chegar, é tudo pra mim. A bicha já tá aqui tendo um braçal, tá lá. Porque é maravilhoso. É realmente maravilhoso. E está muito bem cuidado. Muito diferente daqueles canhões que a gente viu lá em Montevidéu. Aqui tá realmente assim, babado e confusão. Então, se você está vindo de Punta del Leste, indo pra Chuí, pare aqui. Porque é tudo. Tudo muito lindo. Tudo meio bem cuidado. Eu vou tirar várias fotos aqui. Porque, olha aqui. Olha só a perfeição. Todas as ondas ligas. Olha aqui. É simétrico. É tudo. E como vocês podem ver, esse lugar não é apenas uma fortaleza. Ele também é um museu. Então, você consegue ver onde as coisas eram estocadas, qual que era a estratégia. Então, por exemplo, acabei de aprender de que em Fortaleza, eles não mantinham todos os canhões no lugar de ataque sempre. Eles só iam pra lá quando realmente fossem necessários. Tem até um sistema de elevador ali. Ou seja, vivendo e aprendendo o meu Brasil. Viagem. Parem no meio do nada, que é tudo. E as portas, não. Olha a porta. Vocês acham que eu passo nessa porta? Imagina, eu preciso do meu braxado passar nessa porta. Porque a grandona não passa na porta. Triste. Naquele negocinho que o Erickson estava também, não consigo ir. Porque eu sou maior que a porta. Eu acabei de tomar dois sustos aqui. Primeira coisa é, não tem nada de ninguém aqui. Além do moço, lá de dentro não tinha nada de ninguém aqui. Aí você entra e faz, pum, surpresa. Aí esse aqui você já viu lá de fora. Agora, essa criatura aqui, você só vê quando você entra. Que susto, gente. Tá parecendo a minha mãe, que é macumbia e tem medo de espírito. Mas, pelo menos, né, arrasa aí. Pelo menos não era espírito. Era um moço. Enfim. E aqui, tem bastante coisa. E isso aqui é só um dos prédios. Eu tô amando. Tomou tudo. Adoro. E aí E aí E aí E aí E como vocês viram, nós já estamos no Brasil e já sentimos diferença. Assim que a gente saiu do Uruguai e entrou no Brasil, tinha o quê? Um posto de gasolina Shell, que a gente não viu nenhum no Uruguai. E o moço tava tipo assim, precisa de óleo, quer que eu veja água. Ou seja, já rolou uma diferença. O negócio pra ganhar dinheiro já, miau, já começou. Enfim. Agora a gente vai pra Tramandaí, que é a cidade do meu amigo, mas como ele tá com Covid, não iremos vê-lo. Agora é a pernada maior da viagem, na verdade, né? São cinco horas. São mais ou menos cinco horas de viagem, direto e reto. Mas a gente não vai ter uma parada aqui no Rio Grande do Sul. Essa é a boneca tentando entender como que funciona a balsa aqui no Rio Grande do Sul. E sim, amores, Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande já. A gente já tá bem longe do Chuí, né? A gente na verdade tá tentando já andar por dentro do Rio Grande do Sul. Tá babado com fusão, tá? Porque no Google não tem informação. Enfim, achei tudo. Ache tudo. Viagem de carro, é tudo. É mesmo, mas é mesmo, é tudo. E foi a partir daqui que deu ruim. A gente pegou a BR-101 e ela estava completamente esburacada. E, assim, não tinha iluminação. E pra ajudar, ainda tava chovendo horrores. Ou seja, a visibilidade tava péssima, tudo esburacado. Olha, foi tenso, viu, gente? Eu nem consegui gravar filme nenhum porque, olha... Fiquei mais focado no apoio moral motorista porque foi babado e confusão. Meu Brasil, paramos num posto Ipiranga. O meme é real. Mas a gente parou pra quê? Pra fazer xixi e pra comer. E a gente tava, tipo, no Rio Grande do Sul, no meio do nada. É real oficial, assim. Não faço o melhor de onde a gente tá. Mas o Waze sabe, isso que importa. A gente venceu. A gente venceu a estrada. A gente venceu a chuva. Os buracos e as bombadas que apareceram do meio do nada. A gente venceu. Estamos exaustos. Era pra gente chegar aqui mais ou menos umas 10 horas e agora são meia-noite e meia. Ou seja, a gente vai literalmente só dormir. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo porque... Tchau. 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 Amém.